Acompanhe a representante do Arquivos e Acervos até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até cinco minutos. Está bom, obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, meu agradecimento ao vereador Felipe Gremelmeier por ter feito esta solicitação para ocuparmos este espaço. Minha saudação ao presidente da casa, vereador José D'Ambros, e aos demais vereadores e vereadoras. Eu sou, então, a Ana Paula de Almeida, diretora da empresa Arquivos e Acervos e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Caxias do Sul. Eu venho convidá-los e convidar toda a comunidade caxiense para participarem do seminário na trilha do patrimônio industrial. Uma iniciativa do projeto na trilha do patrimônio industrial contemplado pelo edital SEDAC nº 07 de 2021. FAQ Patrimônio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O seminário visa discutir a preservação e a valorização do patrimônio industrial do Rio Grande do Sul e, especialmente, de Caxias do Sul. E oportunizará uma troca de experiências com especialistas e pesquisadores da área. Dentre eles, temos a convidada a professora doutora Cristina Meneghello, da Unicamp, e vice-presidente do TIC Brasil, Comitê Brasileiro para a Preservação do Patrimônio Industrial. E a professora doutora Daniela Pistorello, da Univille e Unesc, de Santa Catarina, entre outros especialistas. O seminário na trilha do patrimônio industrial contempla, também, o lançamento de um mapa digital. Que servirá, esse mapa digital é do patrimônio industrial de Caxias do Sul. Ele vai se tornar um repositório do patrimônio da cidade. Ele foi feito a partir de uma pesquisa histórica, onde percorremos uma trilha de 80 indústrias, com descritivo histórico, fotos antigas, atuais, vídeos, depoimentos e a paisagem sonora que compuseram o cenário industrial de Caxias do Sul no período de 1875 a 1954. Entre elas, nós podemos citar Metalúrgica Eberle, estabelecimento de Ângelo Quitolina, Corsete, Moinho Progresso, Vinícola Rio Grandense, entre outras. O público do seminário na trilha do patrimônio industrial poderá participar de conferências sobre o patrimônio, mesas redondas com especialistas, além de aqueles que possuem pesquisas na área do patrimônio industrial poderão fazer e apresentar as suas pesquisas. Outro atrativo do seminário será uma visita mediada em patrimônios industriais da nossa cidade. Trata-se de um evento gratuito, aberto a toda a comunidade. Ele tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Caxias do Sul e também do Museu Instituto Bruno Segala. Sua realização será dia 31 de maio até dia 2 de junho. A abertura no dia 31 às 19h30 será no auditório do Bloco E e as demais atividades ocorrerão no Bloco M da Universidade. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do projeto na trilha do patrimônio. É uma oportunidade para debatermos uma temática tão presente em nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Com a anuência dos líderes, esta sessão ordinária abre espaço de cinco minutos para...